Maçons corruptos Toda vez que sou convidado para uma dissertação sobre a maçonaria, a questão da corrupção e do tráfico de influência através da associação são questões que não podem ser levantadas. Então eles me perguntam, a maçonaria é corrupta? É uma ampla conspiração internacional dedicada a algum fim obscuro e inconfessável, como se o segredo fosse um barômetro da infâmia. E a sociedade civil em geral, ao ler as publicações nos jornais dos últimos tempos, se pergunta, elas são um canal de suborno, favores, influência no tráfico de pessoas e no poder no coração das instituições? Essas perguntas geram uma preocupação geral em toda a sociedade e não poucos irmãos jovens que não são difíceis de entender. Dada a natureza humana, e sem justificativa, seria um fato verdadeiramente surpreendente se não houvesse um certo grau de corrupção em instituições públicas e privadas e se parte dessa corrupção não envolvesse a maçonaria. No entanto, poderíamos argumentar que esse tipo de corrupção diz menos sobre a própria maçonaria do que sobre as maneiras pelas quais a maçonaria, como outras estruturas semelhantes, pode ser abusada. Ganância, exagero das próprias realizações, favoritismo e outros males como esse têm sido endêmicos na sociedade humana desde o início da civilização e, particularmente, na América Latina, não lhes é estranho. São forças que valem e operam através de todos os canais disponíveis, relações de sangue, um passado comum, laços estabelecidos nos anos de estudo ou nas forças armadas, interesses compartilhados, amizade simples e, claro, filiação política. A maçonaria é acusada, por exemplo, de conceder isenções especiais por conta própria. A maçonaria é apenas um dos muitos canais pelos quais o favoritismo pode fluir e prosperar, mas se a maçonaria não existisse, a corrupção e o favoritismo prosperariam de qualquer maneira. Um e outro aparecem em escolas, regimentos, empresas, agências governamentais, partidos políticos, seitas e igrejas e em inúmeras organizações. Nenhuma dessas áreas é censurável por si. Ninguém pensaria em condenar um partido político inteiro ou um credo inteiro porque alguns de seus membros são corruptos ou manifestam uma forte disposição em favor de outros membros e em detrimento daqueles que não pertencem a essa organização. Ninguém condenaria a família como instituição por sua tendência a favorecer o nepotismo. Em todas as considerações morais do sujeito, é necessário mostrar o entendimento da psicologia elementar e um mínimo de bom senso. As instituições são tão virtuosas ou tão culpadas quanto as pessoas que as compõem. Se uma instituição pode ser considerada corrupta em seu sentido intrínseco, só é possível fazê-lo nesses termos se se beneficiar de alguma forma com a corrupção de seus membros. Esse tipo de corrupção poderia ser aplicado, por exemplo, a uma ditadura militar ou em países totalitários onde um único partido político no poder prevalece, mas é muito difícil aplicá-lo à maçonaria. Ninguém jamais sugeriu que a maçonaria se beneficiasse das transgressões de seus irmãos. Pelo contrário, as transgressões de um determinado pedreiro são egoístas e servem a propósitos pessoais. A maçonaria como instituição é afetada pelas transgressões de um maço em particular. Portanto, sobre a questão da corrupção, a maçonaria não é a culpada, mas, pelo contrário, outra vítima de homens inescrupulosos que se disfarçam de maçons para limpar suas transgressões aos olhos da sociedade. A solução dessa má imagem deve vir de dentro das instituições, separando os envolvidos e comunicando à sociedade civil que esses não são mais. No século XXI, é inviável viver nas costas dos cidadãos, porque, se nos concentrarmos nisso para alcançar o progresso, também devemos desistir da situação dos males que nos afetam. Os cidadãos saberão entender porque, além de todos os esforços, somos humanos e cidadãos como todos os demais, sujeitos a erros.